Salve, salve galera! Marcia Zica da Família Off-Road, já nos sigam nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Youtube, que já são mais de 170 mil seguidores, obrigado a você que nos acompanha. Hoje eu vim falar do nosso patrocinador Uniformes L.A. de Luiz Alves Santa Catarina. Se você está procurando para a sua trilha uma qualidade de tecido, uma logo, show de bola, o Luiz monta tudo, ele faz a sua arte do jeitinho como você gosta. Essa camiseta saiu quentinha hoje do forno, ele montou para uma trilha beneficente de aquilama, que a família Off-Road estará em Quitandinha, o melhor preço e ele envia para todo o Brasil. Então, Cótico Luiz, entre em contato no 47984334601 e faça sua cotação. Ele faz tudo para você com o melhor preço. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.